Pega o G3, pai Tá de brincadeira E aí, galera? Hoje nós iremos falar de um G3 Você tá maluco, mano? Você tá doido? Carrinho bonito pra caramba, hein? Pega isso aí Seja bem-vindo ao canal Meu nome é Dario Pereira e você tá no canal do O Entusiasta É um canal que tem muito conteúdo automotivo Turbão aqui, cara Aqui a gente mostra o carinho, o amor O turbo, a sensação O rolê, o encontro, cara Tudo, 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 tudo Turbolike, comenta, compartilha, se inscreve E bora pra mais um conteúdo gigante Play E aí, galera? Interrompendo esse vídeo aqui rapidinho Pra falar da nossa ação, mano FT450 Mais Wideband Kit Turbo Por 20 centavinhos, mano 20 centavinhos Se você não quiser tudo isso Você pega 8K no Pix Beleza? Vou deixar o link aqui Tem várias configurações Dessa vez Você termina o teu projeto Ou você pega FT450 Mais Wideband Mais 2 conto no Pix 20 centavinhos Corre lá e garante seus números Galera, é o seguinte, hein, mano Deixa um like, cara Que isso dá mó trabalho Pra gente fazer esse vídeo Um comentário Você não sabe como isso me ajuda pra caramba Pra gente continuar Crescendo o canal Trazendo esses conteúdos Cada vez mais pra vocês Aí, galera Esse G3 Mano Que pegada race Esse carro tá É do nosso amigo Márcio E aí, Márcio? Beleza, mano? Tranquilo? Conta pra gente aí Como começou essa parada Quanto tempo você tá nesse mundo? Não, então Eu era Eu era do 6 cilindros Aí depois eu vendi Aí E montei num Num quadradinho Num APzinho Caramba, mano Aí eu montei esse carro do zero Fiz tudo nele Fiz interno Fiz motor Fiz Ele é um 1.9 forjado Câmbio forjado E o carro tá gostoso Tudo do bom e do melhor Tudo do Falta mais um pouquinho Sempre falta Sempre falta A gente é assim Que carro que é esse? Esse é um No documento Ele é mil Só que não tem mais nada Não, mais nada De mil Nem no documento mais Não Mas nem no documento Então E é um carro gostoso de andar, né? É um carro bem Bem confortável Cara, é um carro assim Que Tipo um sorriso no rosto É É o carro do pão de domingo E tem Nós temos também Uma Uma parati também Que é tudo Que eu tô fazendo ela Olha Mas o xodózinho É esse daqui É esse aí Agora Agora, galera Agora bugou tudo aqui O cara era um O paleiro Do seisão Veio pro AP E já tá com dois AP Caraca Aí, ó E agora eu quero um outro Mais pra fazer aspiradinho Olha Terceiro AP Aspirado Já era Foi picado pelo bichinho Foi Com força Não vai mais sair não Olha que carro liso Vou apresentar primeiro o carro Daqui a pouco nós vamos falar da suspensão Olha aí, ó O carro é liso, cara Que cor que é isso daqui? Um cinza chumbo? É Louco Aqui você tá andando com Os farol Farol ride 195 5015 Azul Eld O pneu é bacana? O pneu é imitação do R8 Mas é Bem mais barato do que o R8 E o pneu que gruda bem Na hora que se acelera E é bem Bem gostoso Ele não vibra Não faz nada Pô, legal Muito bom essa dica Porque O R8 é uma bala Em vez de andar com os pneuzinhos normal Ah, esse daí Esse daí Esse veio pra competir com os R8 E eu acho que E tá Vai pagar um quarto do valor do outro Nossa Muita diferença Muita diferença Muita diferença Olha aí, galera Já fica a dica Anota aí o nome, ó Pega o nome Opa Zapzão aí fazendo barulho Freio Freio é de Santana De Santana Só na dianteira E atrás Tambor Não, atrás É só na dianteira Atrás é tambor Legal Tá dando conta Vixi Segura Perfeito Mas não tem Esse carro é um tesão Esse carro é Legal Legal Você tem um também Você sabe Esse bagulho é bom demais Gasta Dá raiva Dois de cabeça Mas ao mesmo tempo Põe um sorrisão na cara A gente vai comprar pão A 200 km de distância A 200 km de distância Vou logo ali Aí demora Demora pra caramba Sai seis horas da manhã E volta a meio dia Que é carro que usa Só de final de semana É pra isso É isso mesmo É o tiro estresse Turbo Terapia Te tira de problema Assim Mano Se você tá com depressão Esse negócio Isso daqui vai te tirar Vai te dar dor de cabeça Que você vai ser rapidinho Da depressão Suspensão Cara Suspensão Eu fiz no Como é que chama Não tem problema Mas é fixa ou de rosca Não é fixa Suspensão Suspensãozinha fixa Ah tá na altura bacana Você não quis Deixou a pegada race Né Não Por causa Como a frente Ah Você sabe disso Na hora que você acelera Isso Aí Se você deixa muito baixo Aí Perigoso E assim Não A suspensão Tá um tesão Eu até queria Mas os caras falam Não Deixa assim mesmo Que assim É o que liga É Não Acho que tá bom Não precisa Não precisa diminuir Colocar a tala menor Atrás Galera Isso aí é pra quem Vai pra arrancada Isso é pra quem Vai pra arrancada E ele já tá na altura ali Que eu acho que é o limite Da parte de trás Tem cara que embica muito Você perde nas curvas Demais aí Você embica muito o carro É só pra arrancada Essa parada De você embicar o carro Mano Só pra arrancada Aqui de rua Não faz isso Mano Esse daqui Eu acho que é a parada certa Suspensãozinha fixa aqui Colocou a carga Ó É Tá bem rígida aqui Né Não Ela é perfeita Cara Não Legal Depois que eu dei Uma rebatida Né Pra não Não pegar Então Mas Cara O carro tá muito gostoso É Ficou muito louco Quanto tempo Deve ter ficado esse carro? Cara Eu não tô muito tempo não Não faz nem Dois anos Ele ficou Na mecânica Ficou quase um ano Fazendo Aí na pintura também Deve ter ficado uns cinco meses Aí Fiz a interna Interna Foi rapidinho Da hora Eu tô vai Praticamente Dois anos Vai Dois anos Então Mas você fez tudo Então Você fez a funilaria Do carro Posso abrir aqui? Fez os bancos? Eu fiz o carro De porta fechada Eu não pintei Entendi Entendi Ah mas tá bom Fechou as portas E pintou fora Assim e tal Mas aí O banco você fez Fiz os bancos Usou o tecido Do Golfão GTI Né Ficou bacana Bonito Diferente Ficou race Né mano Ficou muito race O seu carro Ficou muito race Volante da Lost Com saque rápido Tá com uma injeção FT300 Olha aí Aqui só tá faltando Um aparelhinho ali Mais de época Depois você nem ouve A gente nem ouve Né mano Não Esse rabo Ele tá tampando buraco Mas por verdade Você nem Você quer ouvir Um rouca do bagulho Exatamente Ih tá morrendo lá na frente É Eita Taneiro Aí é barulhão Aí gosta de problema Morando em prédio? Não Casa Graças a Deus Prédio não tem lugar Ali é saf Não prédio Você ia ver Quando eu chego lá Os caras Os vizinhos Querem tudo me expulsar De lá Aí ó Agora vamos falar da mecânica Aqui o coração da máquina Você já soltou Que é um mil e nove É A mecânica que ele fez Foi o Daniel Que é a cadeirante Ele é um excelente mecânico Ele Caraca Ele o filho dele Qual o nome da mecânica? É Cara Fala Daniel Que todo mundo Daniel Não Porque eu fiquei muito curioso Daniel é cadeirante Ele é cadeirante Deficiente físico Ele tá sempre nas corridas E monta a mecânica Monta a mecânica Caraca galera Quando eu levei o motor pra ele Tinha o motor mil aqui Ele me arrancou O motor Pôs esse aqui Não tava dando acerto Aí eu falei pra ele assim Para abre Faz tudo de novo Fez E agora o carro tá um canhão Nossa O carro tá um tesão de andar O carro é forte E Porque tem também Não é coisa barata Que tem nele Então Não Com certeza É um carro que aguenta Aguenta bem as coisas do carro É galera Que turbina que é essa? Uma ponto 50 Uma ponto 50 É Legal pra caramba Oito bicos Pra baixo e alta Dosador Milinovo forjadão Muito bacana Tem muito intercúrio pra me pôr aqui ainda É Porque aqui tem espaço Aqui tem espaço Tá tranquilo Dá pra colocar Ah meu Dá pra se divertir pra caramba Nossa Isso aqui é um sem fim É Isso aqui você vai Você vai gastando aqui Vai vai Você acha Sempre acha um negócio Dá pra você gastar mais Quantos quilos de pressão Tá andando Tá andando assim Ele tá com 1.8 no pé E mais no booster Mais um e dois Quase 3 quilos Quase 3 quilão A pancada Mano é Chega mais ou menos a 400 cv 400 cv Da hora Da hora Tá ótimo Mano Tá muito bom Tá calçado Você entrega essa cavalaria aqui E aí vai embora Não sai distracionando fácil O meu distraciona Que é uma beleza Logo mais a gente vai colocar uns pneuzão No nosso golzão lá também Galera Meu Marcião Top pra caramba Não vou pedir pra você ligar Porque nós estamos num evento Galera Aí o Marcio liga Daqui a pouco o outro liga Daqui a pouco o outro liga Aí o evento vai moiar Mano Parabéns pelo projeto aí G3 Ó galera Dá pra você montar o seu carro Fica lindo Mas é aí Receitinha do sucesso Parabéns Marcião Obrigado Tá aí galera Você tem que Tá aí dentro de casa Falando Ah não Que não sei o que Eu queria um quadro Mano Monta o teu projeto Vai ser feliz Turboterapia Mais um relato De domingo Não tem coisa melhor É claro que A gente anda tudo com sabedoria Né meu Tem que Limitar Não vai ficar que nem louca Aí apostando racha Nada desse negócio não Quer apostar racha Vai pra pica Negócio é pra você pegar Aqui uma rodovia Já era Curtiu Tá feliz Beleza? É isso aí galera Turbot like Comenta Compartilha Se inscreve E bora pra outros conteúdos gigantes Play E aí Eu vou ver